Essa tentativa de entender esses processos faz porque... E aqui eu não estou tentando, já deixo para deixar claro, associar toda a responsabilidade das taxas de homicídio que a gente vê no Brasil às forças policiais, não se trata disso. Mas se trata sim de pensar como essa ideia do elemento suspeito, da suspeição, como a categoria racial é um componente importante para a forma como as forças policiais atuam no Brasil. Eu acho que esse é um dos pontos que eu quero trabalhar aqui. E tratando mais especificamente dessa questão entre polícia e racismo, tem um trabalho, esse trabalho foi feito no Rio de Janeiro, e é muito interessante, é um dos melhores livros que eu já li, chamado Elemento Suspeito, Abordagem Policial e Discriminação na Cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem uma fala das polícias que é muito importante, que diz como essas coisas que a gente fica brincando, do intervalo da cor, das várias cores, é importante. Porque eles têm uma coisa que eles falam no rádio dos policiais, que é o seguinte, olha, tem um elemento suspeito da cor padrão na esquina tal. Qual é a cor padrão? Eles não precisam nem falar a cor. Isso é uma das falas que ela conseguiu identificar na polícia militar do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma solidificação que de fato as forças policiais usam do critério racial como um critério de suspeição. Ser negro é de fato, e aquela primeira frase na qual eu abri, ser negro de fato é ser suspeito no Brasil. E isso não é só uma brincadeira, isso na verdade organiza a maneira como uma determinada polícia, como ela apresentou nessa pesquisa, haja de acordo com critérios raciais que a gente vem discutindo aqui. Não, e elemento suspeito da cor padrão, quando eu li, eu sei quando eu li, eu fico indignado. Meu Deus do céu, né? E aí ela tem umas frases, que é interessante, que ela foi perguntar para os policiais assim, e falou, e aí, mas quem é o suspeito para você? No fundo ela nem perguntou de raça, falou, quem é o suspeito para você? E aí, respostas, são respostas maravilhosas como essa. Olha, o suspeito é o biotipo, e isso ela falou, um policial falou para a pesquisadora, o suspeito é o biotipo que todos nós fazemos avaliação. A avaliação que a senhora faz, todo mundo faz. É aquele biotipo que quando a senhora está entrando na sua rua, a senhora observa, não adianta, não vamos forçar a barra aqui, não vamos, todos nós somos parte da sociedade. Esse biotipo que a senhora está pensando, não adianta copiar, não adianta disfarçar. O policial joga para a pesquisadora e fala, não vem com brincadeira, você sabe do que eu estou falando, vem com conversinha agora. Ou seja, porque é uma pesquisadora branca, evidentemente intelectual e mora na zona sul do Rio. Ele falou, agora eu estou aqui trabalhando com o policial, a senhora, estou aqui fazendo a segurança da sua casa, e a senhora vem falar para mim qual que é o suspeito. A senhora sabe quem é o suspeito, eu sei quem é o suspeito. Então é uma coisa que eu acho essa fala desse policial genial, genial, porque ele fala assim, olha, não venha com conversa não. A gente compartilha disso socialmente, não foi eu que inventei isso. Eu estou aqui para pegar essas pessoas que mandaram eu pegar, e a senhora sabe por quê. Porque a senhora atravessa a rua quando vem um desse suspeito, na mesma caçada que a senhora. Então esse policial vai um pouco falar como que esse critério de suspensão é disseminado na sociedade. Qual é o grande problema dessa fala? que o resto da sociedade não anda armado, e nem tem licença para atirar. A polícia tem e não deveria ter esse tipo de comportamento, não pode ter esse tipo de comportamento e de avaliação, porque ela é letal. Trata-se de um estado de direito, e o cara, um policial, ele não, quando vai, quando ele atira em uma pessoa ainda no Brasil, ele não vai ser julgado pela justiça comum, ele é julgado pela justiça militar. Então ele tem um outro tipo de responsabilidade, um outro tipo de impacto na sociedade, que não é o mesmo impacto do que essa nobre pesquisadora da Zona Sul. Então o impacto disso é diferente. Aí esse e o outro, os caras são geniais, eu acho que eles ótimos. Se o suspeito é branco, ele vai ser revistado. Se o suspeito é branco, ele vai ser revistado. Se ele é negro, ele vai ser revistado. É muito comum as pessoas falarem assim, você só está revistando porque é preto. Mas aí quando eu revisto um branco, o cara diz, vai me revistar, tem um monte de negrão no ônibus. Ou seja, o cara vai falar assim, olha, não sou ele, há uma expectativa da sociedade de que esses tipos de suspeição, ele seja orientado racialmente. Ou seja, eu vou lá revistar um branco, o cara fala, está louco? Um monte de preto, ele acha que uma polícia eficiente, no fundo é isso que ele acha, que uma polícia eficiente é uma polícia que tem como foco da sua intervenção a população negra. E aí para a gente discutir isso, trazer isso para uma... Pode baixar. Para trazer isso para um cenário, que é um cenário que eu conheço um pouco mais que o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo em 2000, estou falando assim, coisas assim, em 2014, saiu no jornal uma circular de um delegado da polícia de Itacoarau, em Campinas, dizendo que ele deveria, que deveria reforçar o policiamento em determinado bairro lá, esse é o documento, porque, principalmente, enfatizando a revista em pessoas, em jovens pretos e pardos. Ou seja, era uma circular, um documento oficial, na verdade, é esse documento, e que tinha explícito, assim, falou, olha, está numa situação difícil aí, dá uma focada, né? Pega já a molecada preta e parda e pare mais com mais ênfase essa população. E aí foi interessante porque... Foi interessante, isso deu uma polêmica enorme, enfim, foi para os jornais, e teve um militante do movimento negro, que é o Frei Davi, que ele é uma liderança do Educafro, que é um cursinho pré-vestibular, uma pessoa que se tornou pública no decorrer dos anos 90 e início dos anos 2000, e ele foi para o jornal e falou, o serviço de ordem lançado pela polícia leva a gente a crer que os policiais, ao cruzarem um suspeito branco, não devem desconfiar deles, mas se forem preto e pardo, devem abordá-los imediatamente. Ou seja, a cor é um elemento muito... é um elemento muito ruim para construir um processo de suspeição. A cor de uma pessoa não pode ser um critério generalizante, ou seja, você não tem um contexto objetivo de crime. Se tem um crime onde um suspeito foi visto por uma pessoa e ela era negra, é uma coisa. Agora, você criar esse critério e falando pretos e pardos como se pretos e pardos fossem a mesma coisa, ou seja, o cara não está ali para reprimir um determinado tipo de pessoa que ele foi visto. Ele está para ter... para repreender um grupo. Não é uma pessoa... Uma pessoa para... Uma pessoa para... Uma pessoa negra é muito diferente, gente. É bastante significativo e é o que a gente fez no exercício aqui e a gente sabe qual é a diferença. Agora, você colocar numa circular e prende pretos... Aborde pretos e pardos, na verdade, você está falando aborde um determinado grupo social. Mas o mais impressionante disso foi a fala do responsável pela comunicação da PM. Ele vai dizer assim, não se pode falar em discriminação ou atitude racista. O capitão Beneducci, que é pardo, emitiu essa ordem com base em indicadores concretos e ele apenas expôs as características físicas do suspeito. Eu que mais gosto dessa declaração, que é o que é pardo. Ou seja, o que ele está falando? Ele falou, olha, não poderia ser o racismo porque o próprio policial que emitiu a nota, ele também é negro. Ele está no grupo no qual ele está perseguindo. Isso é uma coisa interessante porque, assim, ora, a polícia fala que é impossível identificar que não tem nenhum critério racial no Brasil, que no Brasil, na verdade, o grande problema é a pobreza. mas na hora dele se defender eles invertem a lógica de classificação racial. Eles falam assim, olha, eles criam até uma ideia de solidariedade racial aqui, que não existe. E mais do que isso, eu acho que ele, nessa fala, tem uma outra falácia que é um pouco qual é o lugar, que é uma coisa que um pesquisador muito amigo do Batista também, Batista tem bastante amigos, que é o livro Sansoni, fez uma pesquisa sobre policiais negros dentro da polícia militar do Rio de Janeiro. E ele identificou uma coisa que, eu acho que já essa é isso comum, mas ele fez uma, ele trouxe isso para a pesquisa. Que os policiais negros que entram nas corporações, que entram na corporação, ele tem que ser, para não demonstrar isso que o policial aqui disse, que é uma aliança entre o público que ele quer reprimir e o grupo no qual ele pertence, ele é mais violento com os grupos. Para mostrar que ele não tem nenhuma coisa a ver com aquele grupo. Ou seja, e isso aparece como uma, a questão da cor aparece, a superação do estigma que a gente tinha discutido lá atrás, quando o policial, o policial negro, ele sofre isso dentro da polícia. Porque assim, como confiar num policial que tem como função reprimir determinado tipo de grupo, que é o grupo no qual ele faz parte. Ou seja, então ele tem uma suspeição ali e isso aparece na fala desse policial, que é assim, e aparece na pesquisa do livro Samson de uma maneira muito interessante. Os policiais falam assim, todo mundo sabe que eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca, eu sou negro, mas assim, para mim, se precisar matar preto ou pardo, eu mato. O policial fala isso. Por quê? Porque ele tem, quando ele entra na corporação, ele tem todo um esforço de fazer o que a antropologia chama de uma maneira bem bonita, eu acho, mas bem dramática também, de limpeza simbólica. Ele tem que fazer uma limpeza simbólica, ele tem que se mostrar que ele não faz parte daquele grupo no qual ele tem que reprimir. Ele tem que se mostrar que ele, de fato, ele aderiu uma outra ética, uma outra forma de agir no mundo. Então, assim, essa solidariedade racial que esse policial ao dizer aponta aqui, ela é falaciosa e ela tem um caráter, enfim, no fundo, ele é o oposto. E para finalizar, eu queria só trazer uma última cena só para a gente abrir para o debate. Essa cena também foi muito polêmica. Arrasta só mais um pouquinho. Tá bom, é isso. Essa foi uma... Deu muita polêmica isso também. O ano passado, gente, isso aqui eu estou falando do ano passado, não estou falando nada muito longe, não. Isso aí é maio do ano passado. Isso foi uma propaganda que circulou nos ônibus da cidade de Rio Preto, em São Paulo. É um documento da polícia militar explicando e sugerindo uma campanha de alertas aos assaltos, enfim, né? Isso deu muita polêmica. Por que deu muita polêmica? por que, enfim, né? Por que, enfim, né? É... É... Pô, foi o ano passado, isso daí? Foi o ano passado. Foi o ano passado, no maio do ano passado. É... Por que, primeiro, eu acho que... A... É... A primeira polêmica foi por que a pessoa que é vítima de assalto, ela é de barato branca. Nada disso, né? Nada garante. Segundo, a policial que está lá embaixo também é branca. Então, assim... E terceiro, o ladrão, aí eles fazem uma discussão que eu acho genial. O movimento negro diz que é negro e a polícia diz que é uma sombra. É... O movimento negro diz que ali tem um negro. Eu vou lá, não, ele está na sombra e na parede... Isso foi uma polêmica incrível. É... Quem entrou com a representação jurídica contra a polícia militar por conta desse... Dessa propaganda foi a... O CONEM, Coordinação Nacional de Entidades Negras, e... E isso foi divulgado em vários sites do movimento negro, etc e tal. E mais do que isso, quando... Eu gostaria só de ler... Teve um militante, o Douglas Belchior, que é um militante do PSOL agora, ativista do PSOL e militante do movimento negro. ele tem um blog que está bem famoso, é... Negro... 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 Negro Belchior, que é ligado à carta capital, etc e tal. Ele tem um blog que publicou isso aí, fez repúdio, carta de repúdio, etc e tal. Aí um leitor entrou na página dele e colocou isso, ó... de preconceito nenhum na figura. A imagem não é um negro, é apenas uma silhuante escondida com o cabelo espetado, o que não é característica de negro. Acredito que quem fez o desenho não teve a intenção de praticar racismo, mas cada um tebrota como quiser. Só acho que é exagero, tem gente que consegue ver maldade em tudo. eu acho essa resposta ótima, por quê? Porque, assim, por um lado, isso, mais do que um desentendimento com relação ao que é, o que não é, de fato eu acredito que não dá pra saber se é uma população, de fato, uma pessoa negra ou uma sombra. Eu acho que num desenho não dá pra saber. Mas a gente imagina que, sabe, dado o histórico nacional, dado a maneira como se construiu a história do Brasil, dificilmente vai ser um ouro de olho azul atrás daquela sombra. Eu acho que o racismo no Brasil ele é tão cruel que ele não precisa ser anunciado. Eu acho que a sombra é mais significativa porque ela significa que o racismo, o tipo de racismo no Brasil, ele quase como se ele autocompleta. Você só sugere, é um racismo que funciona na sugestão. Você coloca um policial branco e uma mulher que é vítima branca e o resto você deixa na sombra porque todo mundo já sabe mais ou menos onde vai estar. Essa é uma estratégia do tipo de racismo no Brasil. Porque você espera que a pessoa que é um país, eu falava isso ontem, o Brasil ele está com uma capacidade incrível de se assumir racista. Todo mundo no Brasil hoje assume que o Brasil é um país racista. mas a maioria da população é contra políticas antirracistas. Fala, não, mas é racista, mas até aí fazer uma política de ação afirmadinha é demais, né? Fala, então tá bom, como você quer que supere o racismo? Como que é a mágica que... Então o Brasil está num nível que a gente aceita muito bem que tem práticas racistas, só que tudo que é com relação à promoção da população nele, eu falo, não, isso já é deselegante, a gente está aqui conversando e tal, então eu acho que isso mostra esse caráter sugestivo do racismo no Brasil no qual você não precisa explicitar, você espera que as pessoas ocupem os seus devidos lugares, essa é a sutileza do tipo de racismo que existe no Brasil e outro tipo e outra coisa que dá pra tirar desse exemplo é a maneira como a dificuldade da mobilização negra, ou seja, porque um cara do movimento negro que vê essa placa ou vê essa cena ele sabe que ali vai ter um negro por quê? porque ele já viu isso mil vezes porque ele vê isso na novela mas é só pegar, gente, é todo filme que aparece ou cadeia ou morro quem que está lá? é aquela negra daquela rontidão, né? é isso, a gente já sabe disso, todo mundo aqui não tem uma cadeia em televisão que não apareça a maioria negra não sei porquê mas é isso que a gente está esperando, né? ou seja, então assim, o movimento negro quando faz a reivindicação talvez ele também saiba que ali não tem um negro tem só uma sombra mas ele sabe quem que vai estar ali caso a luz apareça caso desapareça a sombra então assim e esse movimento quando ele se antecipa e fala vocês estão explicita ó, vocês no fundo estão fazendo uma prática racista eles são condenados por criar ideia de raça fala não quem está criando o racismo é você então eu acho que isso mostra o tipo de dilema que o movimento negro a mobilização negra tem no Brasil né? que toda vez que ela explicita o tipo de dominação que ela sofre ela é acusada de criar a cisão ela é acusada de criar a diferença ela é acusada de ver o mundo a partir das categorias raciais onde não tem nenhuma categoria racial porque o que a polícia os porta-vozes da polícia e boa parte da população diz fala vocês são maluco vocês são com mania de perseguição vocês não conseguem viver em paz o movimento negro vai falar não vocês estão de sacanagem porque a gente sabe que isso aqui não é um negro mas que se tirar se aparecer se iluminar a cara desse cara esse cara vai ser negro porque os outros a policial a policial não é negra porque que a vítima não é negra e uma pessoa que está na sombra dificilmente vai ser branca também ou seja a gente tem um histórico que a pessoa que está na posição do bandido dificilmente é associada ao grupo branco não é não é Anderson oi sim está falando é está na mesma está na mesma discussão da cor padrão sim da cor padrão dificilmente vai ser um brinco isso você não precisa explicitar o tipo de isso você coloca na sombra porque é uma coisa que o policial falou para o professor eu não vou falar aqui a gente sabe a gente sabe a gente já conhece é o mesmo suspeito suspeito é o suspeito que você atravessa a rua na hora que você encontra na calçada da sua porta ou seja é esse acho que é essa quando a gente fala de de racismo discriminação é esse embrólio que a gente está enfiado é nessa complicação que a gente está enfiado e por isso que eu acho que muitas vezes eu já estou fechando muitas vezes eu acho super importante essas questões de valorização da cultura afro-brasileira mas eu acho que a gente precisa aprofundar também quais são os mecanismos de dominação da população negra ou seja como que a gente consegue inverter as representações negativas de fato sobre a população negra e representações que oneram a população negra com relação a algumas coisas que são importantes nesse caso direito à vida direito de ir e vir direito de não ser julgado a minha mãe quando a gente entrava no supermercado eu era criança ela pedia para eu segurar na mão dela senão o segurança do supermercado ia me confundir com o ladrão e ela estava errada? será que ela falou isso porque ela estava viajando? não porque ela lê as coisas porque ela sabe como funcionam as coisas só para finalizar então três coisas que eu trago aqui um pouco só para reforçar que o controle o controle racial no Brasil ele passa pelo corpo é uma dominação que passa necessariamente pelo corpo essa desqualificação do corpo e de novo esse é um ponto que eu acho importante esse tipo de atitude faz com que essa desqualificação do corpo negro faz com que por exemplo no caso da polícia ele tem um negócio fundamental que faz com que você não tenha critérios objetivos de funcionamento que você não tenha que você possa ter liberdade de romper a lei a determinado tipo de pessoas você não precisa cumprir todos os procedimentos necessários porque todo mundo entende que aquela pessoa de fato é suspeita independente do que ela tenha feito e isso cria abre um precedente que é uma coisa que o pessoal do direito adora que é a ideia do precedente abre um precedente muito significativo para o tipo de violência que a gente tem no Brasil e esse é um traço escravocrata a ideia de desqualificação do corpo de determinados tipos de grupo é um traço escravocrata e tem um impacto fulminante para a maneira como a gente entende violência no nosso cotidiano mas isso é uma outra história que a gente pode combinar outro dia e a mobilização política da população negra no Brasil ainda hoje é vista como um ataque à ideia de democracia racial movimento negro fica falando intelectual do movimento negro inclusive o Batista deve ficar falando que a democracia racial não existe mais eu acho que a democracia racial ainda existe a democracia racial regula a nossa sociabilidade é só você pedir para alterar o sistema de dominação a gente não tem a cara de pau de falar que não tem desigualdade é diferente a gente não tem mais a cara de pau de falar que não tem racismo mas a ideia de que qualquer mudança no sistema de dominação racial no Brasil não é contraposto à ideia de democracia racial você fala ela é pessoa que não está ouvindo o que está acontecendo então eu acho que ainda hoje um dos grandes impasses como era na década de 50 identificado pelo Florestan Fernandes um dos grandes impasses da mobilização negra no Brasil é ainda romper com a ideia de democracia racial a ideia de que no Brasil falar de raça é romper um pacto mas assim a democracia racial como os antropólogos estavam falando mesmo eu acho que os antropólogos tem razão o Peter o Peter Frey a Lila Schott eles tem razão não falar assim olha a democracia racial de fato regula a sociedade brasileira regula eu não sei se isso é o ideal de sociabilidade que a gente alcançado como ele pressupõe mas de fato toda a mobilização do movimento negro esbarra na ideia de que você está ofendendo a uma ideia de Brasil como um paraíso racial do espaço de cordialidade agradeço muito pela paciência muito obrigado